Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do Alexandre de Moraes falando merda... Acho que ele bebeu no dia, tá? Eu acho que ele bebeu, só pode, cara. Mas falou muita merda mesmo nesse Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania, lá no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cara, que vergonha, bicho. Olha a quantidade de merda que o cara falou. É o que eu tô dizendo pra vocês. O Alexandre de Moraes vestiu essa capa de defensor da democracia, né? O que é um absurdo por si só. Democracia não precisa de defesa. A democracia defensiva, como eles mesmo falam lá no STF, democracia defensiva é um outro nome pra ditadura. É a mesma coisa. Democracia defensiva é o mesmo que ditadura, né? E a história tá aí pra mostrar isso, né? Pra quem não lembra, os militares, quando deram o golpe em 64, falavam exatamente isso. Que estavam salvando a democracia. Não, vamos fazer aqui um golpe que a gente precisa salvar a democracia, não sei o que lá. E é exatamente o que o STF tá falando com todas as letras. Estão falando com todas as letras que precisam salvar a democracia no Brasil. Exatamente a mesma coisa. Com o agravamento, que dessa vez é uma ditadura do judiciário, né? Mas o cara aqui, ele falou um monte de merda. Primeiro, a primeira coisa que ele falou, ele não falou mentira não, tá? Ele falou assim, não, 99% das pessoas que falam sobre o comunismo não sabem o que é comunismo. E, certamente, ele é um exemplo disso, né? Você vai ver ele falando aqui, ele é um exemplo de que não sabe o que é o comunismo no mundo, né? A outra coisa que ele falou aqui também é... Que isso, caraca... Se deixar o Brasil um ano sem celular, vira um país de primeiro mundo. Olha o preconceito do cara com a informação descentralizada e distribuída. Olha o quão errado que ele tá nessa história. Porque, na verdade, você pode até dizer que existem realmente pontos negativos no uso do celular. Existem fake news na internet? Existem, é verdade. Tem coisas negativas? Tem coisas negativas. Mas você já provou a pensar a quantidade de coisa positiva que tem, o quanto agilizou um monte de coisa na sociedade brasileira? Ah, mas o cara não gosta. O Xandão não gostou. Olha, tomem cuidado, hein? Para ele proibir os celulares no Brasil, pouco custa. Essa notícia foi sugerida por Socapoino Melendez, o poeta do apocalipse, e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias aqui. Notícias lá no site nosso visãolibertaria.com. E obrigado também a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, vamos ver alguns trechinhos aqui dessa palestra que ele deu lá no Coisa, porque realmente é triste, né? Olha só o início da conversa. O início da conversa é a parte do comunismo. Ela já foi uns anos que, ainda, uns três, quatro, até mais, anos que a Venezuela já havia invadido o Acre. O Brasil estava marchando, tal, e o especialista falando que isso era o comunismo. Não, que é impressionante como o comunismo da Ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. Exemplo, ele próprio, né? 1% que sabe, sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, né? É mais capitalista que nós. O Putin é o rei do comunismo. Mas você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, você fala em comunismo, é um negócio... Por que você é contra não sei o quê? Bom, fala um monte de coisa que fica babucilando aqui, não sabe explicar a coisa, né? Qual o grande erro desse cara aqui quando encara o comunismo? Ele encara o comunismo como 0-1. Ou seja, não... Ah, não. Ou é comunista ou é capitalista. E não é bem assim a coisa. A questão... Se você for olhar o que tá lá na teoria do Marx mesmo, que ele previa lá em termos de comunismo, o controle total do Estado, nunca aconteceu. Eles tentaram fazer isso. Nunca aconteceu. O grande problema que acontece em todos os casos que aconteceu na União Soviética, aconteceu na Venezuela, aconteceu num monte de coisa, num monte de país, acontece em Cuba ainda, infelizmente, na Coreia do Norte e até na China, é a ideia de você tentar implantar o comunismo. Isso já é o problema. O comunismo em si não precisa chegar lá. E não consegue chegar porque é uma ilusão completa. O Marx tá totalmente errado nas ideias dele. Eu expliquei lá no vídeo o que é a mais-valia, por que não tem lógica nenhuma a mais-valia e o comunismo, as ideias do Marx lá no Capital, né? Mas a questão toda é essa. Não precisa chegar no comunismo. A tentativa de se implantar o comunismo já causa todos os males que acontecem ali. E essa tentativa pode ser mais forte, pode ser mais fraca, pode variar no tempo. Pode ter países que ficam mais próximos do comunismo, menos próximos do comunismo. A China é comunista? Em parte, sim. A China é comunista. Você tem um partido comunista chinês. Se você falar na China que ela é capitalista, o pessoal não gosta, não. Tem um partido comunista que lida lá. Aliás, é muito engraçado ele falar isso, né? Que não que o comunismo não existe mais e coisa e tal. Ele é o presidente do TSE. Ele sabia que lá no TSE tem dois partidos registrados. É o Partido Comunista do Brasil e o Partido Comunista Brasileiro. Então que porra é essa de comunismo que não existe mais no Brasil e nunca existiu? De novo, se você pegar, como eu falei, se você pegar a teoria do Marx lá no final das contas, não existe hoje e nunca existiu na história porque é impossível. É uma distopia completa. É algo que nunca funcionaria porque é contrário à natureza humana. O que existe, e já existiu no passado, piores, continua existindo agora e existe o risco, sim, de tentarem fazer aqui no Brasil, é a tentativa de implantação do comunismo. Como que se faz isso através de ditadura? O comunismo tem uma ideia muito bacana. Vamos ser todos iguais. Vamos ter todo mundo ter riqueza. Você não vai passar necessidade. Você não vai ser rico, mas não vai passar necessidade. É uma fala sedutora, é uma fala bacana, uma coisa que todo mundo imaginaria que seria uma coisa legal. Em nome dessa coisa, fazem as maiores atrocidades possíveis e implementam-se as piores ditaduras possíveis. E essa tentativa de implementar o comunismo é o que destrói a sociedade. É o que aconteceu na Venezuela. É o que aconteceu em Cuba. É o que aconteceu na União Soviética. A União Soviética conseguiu implementar o comunismo todo? Não. Tem discurso do Stalin lá falando que não, que a gente espera em 20 anos conseguir implementar o comunismo e coisa e tal. É a tentativa que é o problema. Quando o pessoal começa a querer chegar lá. E o governo brasileiro? O governo brasileiro tem chance de virar comunista? É lógico que tem. Tentar virar comunismo sempre tem essa tentativa. O Lula falou outro dia que é comunista, sim, com muito orgulho, que gosta do comunismo, sim, com muito orgulho e coisa e tal. Então, esse pessoal que está dizendo, como ele disse aqui, que não, que não tem nenhum perigo. Ele estava criticando alguém que disse que da Venezuela invadiu o Acre, não sei o que lá. Ele estava criticando alguém que falou isso. E certamente está errado, porque a Venezuela fica perto de Roraima, não fica perto do Acre. O Acre fica mais para baixo, não teria como acontecer isso daí. Mas a lógica do que o cara falou faz todo o sentido do mundo. Porque realmente a Venezuela é um país que tentou abertamente implementar o que o Maduro e o Chaves chamavam de o socialismo do século XXI. Repara, é sempre a mesma lorota. Não, existe comunismo? Como estava lá no capital do Marx? Não, não existe. Mas a tentativa de se chegar lá já é prejudicial à sociedade. Quanto mais um governo tenta controlar a sociedade para fazer isso, pior ele torna para todo mundo. Ele cria justificativas para enriquecer a própria classe política, porque a classe política quem define agora como alocar os recursos não é mais o mercado. Esse é o grande ponto. A diferença entre a proposta do livre mercado, do capitalismo e a proposta comunista é essa. Em toda a sociedade você tem recursos escassos, tem coisas que não tem para todo mundo, tem que alocar de alguma forma. Não tem terrenos de frente para a praia para todas as pessoas do Brasil. Alguns vão ter casa de frente para a praia, outros não vão ter. E como é que você aloca isso? Você pode alocar pelo mercado. As pessoas produzem bens e serviços. Aquelas pessoas que têm muito sucesso vendendo bens e serviços acumulam capital. E com mais capital você consegue comprar terrenos mais caros na frente da praia. Então acaba tendo uma vantagem. A pessoa ganhou um terreno ali na frente da praia? Ganhou. Mas ela teve para fazer aquilo, para gerar aquele lucro que ela teve, ela precisou gerar bens e serviços para toda a sociedade, que eram valorizados pela sociedade. Ela precisou trabalhar para aquilo. Então, no final das contas, essa é a lógica do mercado. A lógica comunista é diferente. A lógica comunista é a lógica burocrata. O Estado vai ter um grande Estado que vai decidir quem vai ficar com quem. Adivinha o que acontece? O Estado bota as pessoas do próprio Estado no terreno de frente para a praia. Pronto. É lógico. É o que acontece. Vai lá na União Soviética. Quem é que tinha as famosas dashas em Sochi, no Mar Negro e coisa e tal, que são as dashas mais bonitas? Dashas é uma casa de campo lá na Rússia, né? Eram os membros da nomenclatura, os partidários do Partido Comunista lá na Rússia. Ou seja, e esses caras, eles não contribuíram em nada. Eles não ajudaram em nada para a sociedade. É por isso que a sociedade empobrece. É por isso que a eficiência econômica cai. Porque quem ganha os favores, quem ganha acesso aos recursos escassos, são as pessoas que têm favor político. Não é por realmente você ter algum merecimento. E é lógico, eu estou ciente que existe o fato de pessoas ficarem ricas sem produzirem um produto ou serviço relevante. Isso acontece principalmente devido ao próprio Estado. Ou seja, já é o problema do comunismo hoje que você tem. Então, o cara mostrou aqui uma frase dele, ele confirmou a própria frase com a fala dele. 99% das pessoas não entendem de comunismo. Vide o que eu estou falando. Mas a pior não foi essa não. A pior foi aqui. Quer ver? Deixa eu achar aqui o outro. Acho que é aqui. Se tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo. Cara, eu vou te falar. O que ele estava falando antes aqui, tem que botar um trecho um pouco antes. Ah, não vou botar não. Esse cara falar é muito ruim. Ele estava falando assim que, ah não, que todo mundo fica com celular. Que os advogados, entre uma petição e outra, ficam trocando no celular ali, ficam mexendo no celular e coisa e tal. E eles falam isso como se, não, o celular então tirou a produtividade das pessoas. As pessoas não prestam mais atenção nas coisas. E aí culminou com essa frase, né? Se tirar celular do Brasil, um ano vira país de primeiro mundo. Que ideia torta. Cara, isso daqui é coisa típica de gente do direito. Gente da área de direito, advogado, esse tipo de coisa, juiz. Cara, esse pessoal é avesso à tecnologia de uma forma. Eu sei, eu atuei nessa época, nessa área. Eu vi isso, né? É lógico, não são todos. Tem alguns advogados que entendem bem de tecnologia. Tem alguns juízes que entendem bem de tecnologia. Mas de forma geral, é uma área absolutamente refratária a mudança. Eles não gostam. Não gostam de tecnologia, de mexer com as coisas. E o cara, o que ele está falando aqui é o maior preconceito possível. Ah, o celular, realmente, você perde tempo na rede social? É lógico que sim. Eu perco também. Mas computa agora, calcula nessa história aí, o quanto que você ganhou de tempo ao poder acionar qualquer pessoa, a qualquer momento, no celular. Olha só, antes do celular, não sei se o Alexandre lembra dessa época, você tinha telefones fixos, né? Você podia ligar para o escritório da pessoa para falar com ela. Arriscava a pessoa não estar lá. A pessoa ter saído. Você não conseguia falar com a pessoa. Demorava muito mais para você deixar o recado, a pessoa te retornar e coisa e tal. Hoje em dia, com o celular, você fala com qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar que a pessoa esteja. O ganho que você tem em termos de ferramentas, inclusive das redes sociais, é enorme em relação a isso. Se o Brasil ficar um ano sem celular, o Brasil vai virar um país de 17º mundo. Porque putz grila, né? Vamos ficar para trás na produtividade nisso daí. Puro preconceito. Eu não sei não, acho que o Alexandre de Bora tinha bebido nesse dia. Só pode, porque só falando merda aqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.